Uau! Que calor aqui! Mas... aquilo é... neve? Cinzas, só caem assim com um grande incêndio. O reino todo é um grande incêndio. A origem do fogo em si, e do sol e das estrelas, se a lenda for verdadeira. Será que é verdade? Bom, a gente não tá pegando fogo aqui. Ainda não. Bom, sabe como é? Deve ter esfriado bastante desde o início da criação, né? Nifheim também não é gelo total hoje em dia. É a natureza das coisas. Os extremos são amenizados com o tempo. O fogo esfria, as pessoas envelhecem, cabeças são cortadas e presas a cintos. É a vida. Ah, tá bom, Mimir.